Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais um estudo aqui do Mini Índice. Hoje, 22 de março de 2022. Vamos lá, o que eu enxerguei do mercado hoje do Mini Índice? Eu estou começando a operar aqui só com um gráfico de 5 minutos. O 2 minutos está dando muito ruído aqui para mim e eu estou agora só operando no gráfico de 5 minutos. O mercado abriu aqui com essa vela aqui, de 200 e poucos pontos. Só que como ontem também, o mercado era do momento altista. A tendência era de alta. Então, fiquei de fora nesses minutos. Daria para eu ter entrado aqui nesta barra, aqui neste book, 180. Terminologia do método do Oliver Velasque. Eu estou fazendo a metoria com a Ariane Campolin. Então, aqui já daria para a gente comprar aqui no final desta barra aqui. Um Google 780. Existe uma barra aqui de força, não com muita força, uma barra vermelha. Que imediatamente foi engolida aqui para essa barra verde. Alguns chamam de engolfo também. O nome é o que menos importa. A gente entendeu o que a gente está fazendo. Então, daria para eu ter comprado aqui. E segurando esse trade, talvez dê uma enroscada aqui, né? Nessa região aqui. Mas poderia ter segurado o trade até ali, até mil pontos. Não entrei aqui. Não entrei aqui nesse Google 180. Aguardei um pouco mais. Deu a segunda barra aqui, eu entrei aqui. Então, eu entrei aqui. Então, eu entrei aqui nesta barra. Logo no começo desta barra aqui. Stop seria pequeno. Stop curto. Nem chegou a pegar stop, nada disso. Aí, fiz uma parcial aqui de 100 pontos. Entrei com dois contratos. Coloquei 100 pontos no bolso. E fui gerenciando stop. Eu sabia que essa região aqui, pontilhada, é uma região que o preço ia enroscar. Não sabia se o mercado ia estourar para cima ou se ia bater aqui e ia voltar. Então, eu fiz uma parcial aqui de 100 pontos aqui. E com outro contrato, eu segurei até aqui. Então, eu peguei mais 100 e poucos pontos. Começou a enroscar aqui. Ontem, eu tinha tomado um stop. O psicológico ficou um pouco abalado. Falei, meu, vou garantir o que eu tenho no bolso. Por algum motivo, ele deu duas entradas. Então, acabou pegando aqui, no meu relatório de performance, disse que eu fiz quatro operações. Mas, depois, eu preciso verificar certinho o que aconteceu aqui. Mas, basicamente, hoje foi o único setup que eu enxerguei aqui que daria para ter entrado. E um setup muito bom. E uma entrada muito boa. Quem conseguiu pegar aí a tendência inteira, pegou aí mil pontos, 800 pontos. E o certo era entrar aqui, no final dessa barra aqui. E ter gerenciado todo o trade. Era para eu ter pego aí uns 300 pontos e tal. Mas, enfim, o gráfico parado é mais fácil de verificar. E aí, depois, o dia todo aqui, o gráfico ficou aqui nessa região, lateralizado e tal. E no final do dia aqui, que deu um setup aqui de entrada também. Mas, aí, já no final do dia, já perde a qualidade. E hoje, por incrível que pareça, a minha mentora, né? Ela não conseguiu pegar essa subida. Depois, ela foi operar e acabou tomando stop. Tomou um stop, acho que de dois mil reais, mil e novecentos reais. Que, para ela, é bem pouco. Como ela faz aí, quase que diariamente, doze mil, quinze mil, vinte mil. O stop de dois está super dentro do gerenciamento dela. Por enquanto, não estou focado no dinheiro, né? Estou precisando de dinheiro, mas ainda não estou focado. Estou focado nas operações. Tentar entender de forma bastante definitiva aí o que eu estou fazendo. Estudar para tentar operar bem, tá certo? Então, hoje, deu um pouquinho aí pequeno de cinquenta e sete reais. Tá bom, aí tive algumas coisas para fazer à tarde também, aí já encerrei. Mas é isso. Operando só com dois milis contratos. Naturalmente, eu vou operar com mais contratos, e aí vai dar uma grana melhor. Mas o operacional é bem simples. A gente opera, basicamente, barra elefante. Bull 180, a gente opera Bull e Bear, aí Bull 180, Bear 180, BT, TT, RBI, GBI, VBS, VSS. Tem vários nomes aqui, vários setups. Mas é um setup simples, que não usa muito os indicadores, basicamente as médias móveis, que eu expliquei ontem. E é isso. O gráfico de cinco minutos, às vezes, tem gente que não gosta, que demora um pouco mais. Mas é um gráfico que eu acho que tem mais essa atividade. Tá bom? Hoje foi esse o estudo que eu fiz. O trade que eu fiz e o estudo que eu fiz. Tenham uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.